Uma mulher que assaltou e acabou matando uma moradora da cidade de Pinheiro. Foi presa nesta quarta-feira, dia 16, no município de Imperatriz. A prisão foi realizada pelos policiais do Grupo de Pronto Emprego, da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu em 2019, na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense. Ana Carolina participou do crime em companhia do então namorado, Diermerson Carlos Pereira. O casal que assaltou uma mulher, que tinha acabado de sacar R$ 400, acabou assassinando a vítima a tiros. Diermerson Carlos Pereira foi preso e condenado a 20 anos de regime fechado, por crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Já Ana Carolina, que também já está condenada a 20 anos de prisão, empreendeu fuga e foi inicialmente para Grajaú, na região central do estado. E costumava ir também para o sítio novo. Nos últimos dias, a condenada, que também é chamada de Carol, estava com uma identidade falsa e residindo em Imperatriz. Uma denúncia anônima chamou a atenção dos policiais do Grupo de Ponto Emprego, que foram até o local indicado, e prenderam a acusada. Os policiais disseram que ela voltou a apresentar o nome falso, mas conseguiram confirmar a sua identidade verdadeira. Ana Carolina foi levada para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde, após ter sido ouvida pela autoridade policial de plantão, foi transferida para o presídio de Davinópolis, de onde será recambiada para a comarca de Pinheiro, que fica a 500 quilômetros de Imperatriz. Ana Carolina permanecerá à disposição da Justiça.